Não há outro lugar onde eu possa encontrar a paz Somente em teu coração e vivendo em comunhão contigo, oh Pai É tão fiel o teu amor por mim, meu Jesus E a alegria é estar perto de ti Fortalecendo em mim o teu amor Reconheço nada, sou sem teu olhar Meu refúgio, meu sustento, meu ar Não há outro lugar onde eu possa encontrar a paz Somente em teu coração e vivendo em comunhão contigo, oh Pai É tão fiel o teu amor por mim É tão fiel o teu amor por mim Minha alegria é estar perto de ti Fortalecendo em mim o teu amor Reconheço nada, sou sem teu olhar Meu refúgio, meu sustento, meu ar Não há outro lugar onde eu possa encontrar a paz Se a paz